Big Brother, polémica. Mafalda apanhada a comida na mala e gera revolta. Mafalda Diamonde está a ser duramente criticada após esconder vários alimentos de casa do Big Brother dentro da sua mala. Quebrando, assim, as regras do jogo e desrespeitando os outros concorrentes. Joana Schreier, a líder desta semana, também leva por tabela por saber da situação e nada a fazer. Recorde-se que na anterior edição em que participou, Joana protagonizou várias discussões com Débora Neves justamente por esse assunto. No Twitter circulam várias imagens em que é possível ver Mafalda cheia de comida nas suas malas. Os internautas não perdoam e criticam o jovem. Fiquei fixada nisto então nesta edição já não há problema em guardar em comida? Isto parece uma dispensa. Que tristeza, esconder este comer para quê? Mas este comer é delas? O pessoal quer comer mais e não pode porque o comer escondido. Pipinha, arroba Pipinha RC, outubro 20, 2022 No Big Brother, Mafalda Diamonde recordou um momento aterrador que viveu no passado. A jovem do Porto, de 20 anos, diz de ter sido vítima de assédio durante a altura em que estava no 7. O sobrescrito ano de escolaridade. A confissão aconteceu quando a concorrente do Big Brother estava à conversa com Joana Schreier e Patrícia Silva durante a madrugada desta quinta-feira. 13 de outubro este posso contar, não há mal nenhum. Aconteceu-me no sétimo ano, fui à tarde fazer um trabalho à escola. Saí de casa da minha bisavó depois de almoçar e fui pela rua e, de repente, sinto um apalpão no rabo. Começou por contar. Continue a ler aqui. Continue a ler aqui.